A gente chama de benigno todos os nódulos ou tumores que não têm capacidade nem de crescer muito, nem de se espalhar pelo organismo. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma lesão que é muito comum em mulheres é o fibroadenoma da mama, que é uma lesão endurecida de mulheres jovens, mas que é uma lesão absolutamente benigna, ela não é capaz nem de aumentar demasiadamente de tamanho, nem de se espalhar para outros órgãos. As lesões malignas, os tumores malignos, são sinônimos de câncer e eles têm como característica a possibilidade de crescer muito localmente e também a capacidade de dar metástases, quer dizer, sair daquele órgão e se espalhar para outros órgãos via corrente sanguínea e nesses outros órgãos formar novos tumores.